Uma ação conjunta entre policiais civis e militares prendeu nesta quarta-feira em Entre Rios do Sul um homem de 38 anos que estava foragido da justiça. O indivíduo que não teve o nome revelado havia sido condenado pela justiça por crime doloso contra a mulher, ou seja, a Lei Maria da Penha. A polícia civil não deu detalhes de como aconteceu esta prisão. Após o registro do fato na delegacia do município, o homem foi encaminhado para o presídio estadual de Erechim, onde deverá cumprir a sua pena.